Oi, eu sou o Lucas e bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre as notícias do mês de maio de 2017. Durante esse mês tivemos muitas notícias sobre muitas coisas. A gente tem notícias de filme, de livro, de série. E a primeira notícia que temos para comentar aqui é sobre Game of Thrones. Já foi divulgado mais alguns vídeos e principalmente o primeiro trailer da próxima temporada. E saíram várias imagens inéditas dessa nova temporada. E ao longo do mês também divulgaram algumas fotos. E outra notícia de Game of Thrones também que saiu durante o mês. Foi que a HBO está pensando em produzir, no caso ela está em desenvolvimento. Quatro séries derivadas de Game of Thrones. No caso assim, não sabe se exatamente todas as quatro vão ao ar. Ou se só uma ou duas, ou se nenhuma. Eles ainda não divulgaram ao certo qual dessas aí que eles vão querer realmente fazer. Quais são as histórias que eles estão pensando em produzir. Mas a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. Falando sobre 13 Reasons Why. O roteirista disse que a história da Hannah ainda não acabou. E isso me deixa com um pouco de medo. Porque o que eles vão fazer, não é mesmo? Isso pode dar muito errado. E algumas semanas depois foi confirmada a segunda temporada de 13 Reasons Why. Que provavelmente vai chegar em 2018. A série Sense8, que também é uma série original da Netflix, foi cancelada no dia 1º de junho. Nem era pra sair nesse vídeo porque, né, esse vídeo é só sobre maio. Eles disseram realmente que cancelaram a série. Mas não foi com todas as letras que não vamos fazer mais temporadas. Eles não disseram isso. Eles disseram que cancelamos a série. Então meio que pode ser que eles ainda pensem em fazer uma série mais curta. No caso, uma temporada mais curta. Ou então um filme só pra concluir tudo o que eles fizeram. Até porque tem 20 fucking perguntas que eles deixaram no ar no final da segunda temporada. Eu fiz até um vídeo aqui pro canal. Vou deixar aqui nos cards. Nesse vídeo eu falei sobre 20 perguntas que precisam ser respondidas na próxima temporada de Sense8. E que agora não temos mais próxima temporada. Então assim, ou não, não sei, não sabemos ainda. Falando agora sobre coisas boas, também saiu o primeiro vídeo de Maze Runner, a cura mortal. Graças a Deus saiu esse negócio porque eu estava muito ansioso. Não tinha nada de novo ainda. Lá no The Maze Runner Brasil eu fiz um vídeo falando sobre essas coisas. Eu dei uma comentada em cada cena que saiu. Tivemos muitas cenas novas. Enfim, vai aqui nos cards que eu também vou deixar o link. A adaptação de Extraordinário finalmente ganhou o seu primeiro trailer. Eu me apaixonei muito por esse trailer. Eu me arrepiei todo. Já quase chorei vendo o trailer. Então assim, tá maravilhoso, tá muito bonito. E tem vídeo aqui no canal. Vou deixar aqui nos cards o link. Eu comentei todas as cenas que apareceram nesse trailer. E comentei também algumas curiosidades ali que tem ao longo do trailer. Então se você quiser ver o vídeo falando sobre o trailer exclusivamente. A gente vai aqui nos cards que tá super bonitinho, super joia. E aproveitando que falamos sobre o Extraordinário. Também podemos agora entrar na nossa fase livros. Porque tem muita notícia de livros nesse mês. A primeira notícia que temos para falar sobre livros. É que a autora Paula Hawkins vai vir para a Bienal aqui do Rio de Janeiro. Ela escreveu os livros Garota no Trem e Em Águas Sombrias. A editora Record divulgou essa notícia. E não disse ainda em quais dias ela vai estar na Bienal. Então isso a gente vai ter que esperar um pouquinho para saber. E ainda falando sobre autores nacionais. Esse mês dois booktubers divulgaram a capa dos seus livros. Que vai sair agora em junho. A primeira capa divulgada foi a de 15 dias do autor Vitor Martins. Que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo dele. Em que ele falou um pouco sobre o livro. E é essa capa maravilhosa. E o livro está para sair no meio de junho mais ou menos. Eu estou muito, muito, muito ansioso para ler esse livro. Parece ser muito legal. E o outro livro que também foi divulgado durante o mês de maio. Foi o Adrenalina Sombria da Thaís Barros. A Thaís, para quem não conhece, ela é do canal The Book Dilema. E ela publicou esse livro originalmente no Watchpad. E agora ela vai publicar no meio físico pela editora Novo Século. E também está para sair agora no mês de junho. Mas provavelmente vai sair mais para o finalzinho do mês. Saindo do assunto livros. Também tivemos a divulgação do primeiro trailer da série Star Trek Discovery. Que vai ser protagonizado pela Sonico. Que ela fez a Sasha em The Walking Dead. E o trailer não mostra muita coisa ainda. Mas a gente já tem como saber um pouco mais sobre a história. Principalmente imagens. E a série parece que está muito, muito, muito boa. E aqui no Brasil vai ser distribuída pela Netflix. E os episódios vão sair sempre um dia depois lá da transmissão nos Estados Unidos. Falando sobre o novo filme de X-Men. Que vai se chamar Novos Mutantes. Que vai ser um derivado. Tivemos duas confirmações de nomes nesse mês. O primeiro deles foi o Henry Zaga. Que fez 13 Reasons Why. Na série ele fez o personagem do namorado do Tony. Ele não era muito importante. Ele só apareceu ali de vez em quando. Mas pelo menos ele participou. E ele vai ser o personagem Mancha Solar. No filme dos X-Men. E o outro ator que também foi confirmado durante esse mês. Foi o Charlie Heaton. Que ele faz Stranger Things. E esses dois atores estão se juntando a duas atrizes. Que também já tinham sido confirmadas. Que são a Anna Taylor-Joy. E a Maisie Williams. Que ela fez Game of Thrones. E esse filme tem previsão de estranha para abril de 2018. E não se sabe ainda ao certo quando que vão começar a gravar. E as últimas notícias que temos para comentar. São de Harry Potter. A primeira delas é que ao longo desse mês saiu um trailer. Que ele fala sobre o filme Voldemort. A origem do herdeiro. E esse trailer é maravilhoso. Só que mesmo sendo um filmade. Ele parece estar muito incrível. E agora o filme ele está num processo de arrecadar fundos. Para realmente terminar de produzir e lançar. Só que tem aquela coisa né. Eles podem levar um belo de um processo. Por estarem usando uma história que eles não tem os direitos oficialmente. Para produzir isso. E mais para o finalzinho do mês agora. Eles conseguiram uma reunião com a Warner. E a Warner autorizou eles a lançarem esse filme. Mas não vai poder ter nenhum tipo de lucro. Eles não vão poder ganhar nada em cima disso. Então agora a gente só precisa esperar até o fim do ano. Que eles vão divulgar esse filme. Provavelmente na internet. Provavelmente descer aqui pelo YouTube. Totalmente de graça. E parece que esse filme está maravilhoso. E a outra notícia de Harry Potter é que a J.K. Ela divulgou no Twitter que ela terminou o roteiro. Da sequência de Animais Fantásticos de Onde Habitam. Então é provável que o filme agora entre em fase de produção. E a gente pode receber algumas notícias novas ao longo dos próximos meses. E o filme estreia em 2018. E é isso. Se você gostou desse vídeo. Deixe um joinha aqui embaixo. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Me diga qual foi a melhor notícia desse mês. Qual foi a pior. Que logicamente foi o cancelamento de Sense8. Também me diz aqui nos comentários. As outras notícias que eu não comentei aqui. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau.